Quando eu conheci o Fernão, o que me encantou nele foi a integridade, a generosidade, a inteligência dele, uma pessoa amorosa, amiga, e ele me encantou por isso. Oi, eu sou o Fernão Batistoni, aqui eu estou com minha mulher, Rebeca, e o meu filho Tito. Sou de São Paulo, capital, desenvolvo Monavia há três anos já. Sempre fui um menino que gostei de brincar na rua, jogar futebol, esconde-esconde e tudo isso. Ainda na minha época não tinha muito essa questão de videogame e tudo mais, então a gente sempre estava mais a campo aí, desenvolvendo habilidades que me ajudaram também na Monavia. Conheci a Rebeca em Belo Horizonte, roubei ela em Minas Gerais, hoje ela está aqui em São Paulo comigo. Eu morava em BH e ele aqui em São Paulo, então foi o namoro a longa distância, avião duas vezes por mês, e ônibus e tudo que tinha direito. Está sempre buscando coisas novas e tudo, e a gente querendo construir nossa família, né? E aí ele pensando nisso tudo, surgiu a oportunidade do Monavia, ele abraçou ela com mãos, braços, pernas, tudo. É, realmente é fora do comum, né? A gente está aqui três horas da tarde, segunda-feira, e a gente fez segunda, terça, quarta, quinta. Só de pensar que é dia útil para a gente, a gente já está ganhando com isso, renda residual, e um trabalho que a gente desenvolveu já por um bom tempo, dois, três anos de trabalho, é legal, né? E a gente está aqui morando nesse bairro gostoso, onde a gente vem aqui, esse parque, traz o título para brincar no playground e tudo mais, e a minha válvula de escape aqui. Quando eu mostro um plano, venho para cá, eu estou com a minha vida completa, ainda mais com a minha família do ano. Aqui é onde eu cresci, eu e mais duas irmãs com a minha família. Essa foi a casa que a gente cresceu, com meus pais. Aqui eu jogava bola na rua, então a gente fazia um gol aqui, ali, jogava. Tinha um grande amigo ali na casa. Essa aqui morava o Pablo, se não me engano. Ali o Otávio, mas tudo já mudou muito depois de 25 anos aí, 20 anos. Minha avó, minha grande inspiração de vida, mora também muito próximo aqui. Eu me inspiro muito nela, é uma pessoa que veio da Itália sem nada, perdeu tudo depois da Segunda Guerra. Então eu me identifico muito com isso, porque na Monaví a gente tem que sempre reconstruir o negócio, muitas vezes, e não pode se preocupar em fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo. Então, todo dia é como se eu tivesse acordado e é o meu primeiro dia na Monaví. Então é por isso que eu me espelho muito. Foi há três anos, em 2009, quem me apresentou foi um grande amigo meu, Marcos Clemente, que também hoje está no nível de Black Diamond da Monaví. É um cara que eu devo tudo, aprendi tudo que eu sei na Monaví. Eu aprendi com esse cara que hoje é meu irmão aí, parceiro e sócio de negócio. Na Monaví, eu entrei no meu aniversário, então ela é muito especial para mim, porque eu já entrei na semana do meu aniversário. Depois de um ano trabalhando, eu me qualifiquei Rubi, que é um nível importante, é um nível de elite dentro da empresa. Foi também no dia do meu aniversário. Depois de dois anos, me qualifiquei Diamante, também no dia do meu aniversário. Então as coisas começaram a acontecer de forma mágica no meu negócio. E depois de três anos, como se não bastasse, no dia do meu aniversário, me qualifiquei Black Diamond. Então imagina o que vai acontecer no meu quarto ano aí de negócio. Suíça foi incrível. Era um sonho para a gente viajar juntos para a Europa. E a Monaví proporcionou mais esse sonho, realizou mais esse sonho. Foi uma lua de mel que a gente não teve a oportunidade de ter e a gente aproveitou para fazer a nossa lua de mel. Foi incrível mesmo. Jantares espetaculares, mesas de mais de 100 metros, cadeiras espalhadas em todo o salão, uma coisa de cinema. No ano que vem a gente está num cruzeiro no Alasca, fantástico. Está preparada? Eu estou. Se tiver um jantar igual o do Suíça, eu estou. Jantar de princesa. Toma cuidado com os ursos. Incrível o que está acontecendo. Se não fosse vocês, nada disso estaria acontecendo. Hoje eu estou com a Mercedes na mão, coisa que eu pensei que ia ser impossível a gente conseguir. Lembra, eu estou pensando aqui agora, quando as suas irmãs me contaram que você ficava tão feliz de ganhar um tênis quando era pequeno, que você dormia com ele. Verdade. E agora eu vou dormir com uma Mercedes. Pois é. Self-Co Benjam Atting gospels Eu estou com o tempo da Vigila smooth e assalagem. E eu não conheço tudo o dia,